Sorria, Deus está filmando você. Sorria, Deus ama infinitamente você. Sorria, Deus pensa muito em você, pois você é precioso ao olhar de Deus. Você é uma criatura cheia de encantos. Sorria, Deus está filmando você. Olhe para dentro de si, tire a máscara e verá em você mesmo a imagem de Deus, pois Deus está em você. Cristo venceu a morte e você com Cristo vencerá todos os obstáculos da vida. Deixe Deus tomar conta de sua vida, deixe a força dEle tomar conta de todo o seu viver. Você é um vencedor, você é força, vida, coragem e amor. Sorria, Deus está fotografando, porque você é uma joia de Deus. Dê valor a sua pessoa e faça tudo com amor e por amor a Deus. Cada gesto, cada ato seu é filmado e registrado por Deus. Sinta-se feliz com a honrosa companhia e parceria de Deus. Você é feliz e é uma bênção de Deus para os outros. Sorria, Deus está lhe dando a cada momento a oportunidade de fazer os outros felizes. Aproveite essas oportunidades e faça os seus irmãos mais felizes. Sorria, Deus está desejando muita sorte para você. Viva feliz, você tem toda a torcida de Deus. Sorria, Deus registra muitos momentos belos de sua vida, muitos momentos de ternura. Sorria, Deus está filmando você. Por isso, seja você mesmo. Aceite-se como você é e aos outros como eles são. Meu irmão, minha irmã, sorria porque a vida ainda continuará. Sorria porque amanhã o sol novamente brilhará. Sorria porque o amanhecer será mais lindo. Sorria porque a tristeza dará lugar à alegria. Sorria porque o seu rosto sem sorriso fica triste. Sorria porque todos querem ver você alegre e feliz. Sorria porque o seu sorriso deixará o mundo mais belo. Pense nisso e tenha um ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite.